abriu ai camar da saga um variante bom pra roubá-lo da site dois mil materialzinho ultralight show de bola outro materialzinho pra botar ultralight aí um materialzinho pra pesquinha de anchova dourado tem dez de freio tem aqui também outro materialzinho da alcuma bom z55s temos outro outros aqui também com uma pesquinha um pouquinho mais bruta de plataforma aí bolete bolete bg menu bg esse daí é o 6500 tem aqui ó meu bg 4500 a carretilha carretilha aqui da shimano cacitas é aqui ó buraco buraco carretilha 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 cai caiu ch carretilha c Tem aqui também uma perfil alto Carretilha aqui de perfil alto Ó, Esparta A carretilha é pra Bolete, pescaria de Anchovar Ainda tem uma rapalhinha aqui perdida ainda Já tem uma rapala aqui perdida ainda Só tá 372 A rapalhinha é muito boa Vamos que vamos, vamos que vamos Na JF Kayak Final de semana aí O tempo ficando bom Tá firmando as pescarias Temos aí a Nakamura Nosso camarão aí do Batcraft Camarão matador Tem aí o Big Ones Tem um camarão aí do nosso amigo O Flex Tem Big Ones Mustard 3X A espinha do vovô do Prime Matador de Curvina Roubá-lo O Gig O Gig Com isolete aí do FB Vamos que vamos, vamos que vamos Muita coisa boa Carrinho Universal Universal As botas pra pescaria aí em pedra Temos aqui também as máscaras de mergulho Máscaras de mergulho Pé de pato Pé de pato, snorque Snorquezinho Enrolador de cabo As caixas da patola que frutua na água É rec aí, ó A partir de R$220 E o rec acochoado R$360 O nosso Passaguá Na promoção R$54 Tem aí o nosso Kayak Hook Na promoção de queima de mostruário Tá Sem o pedal Só o casco Tá R$3,250 Na promoção O nosso Kayak também aqui O O Explore da Bruden Na promoção É R$2.999 Ainda tem duas peças Ainda lá no depósito Ainda pronta e entrega Nossas varinhas salt Chegaram aí, pessoal Chegaram É Dez De Aqui, ó Dez libras Dez, vinte libras Chegou aqui A Oito Dez, sete libras Doze Vinte Vinte e cinco libras Chegou aí No precinho Muito bom Muito bom Muito bom Aí a partir de Cento e quatro reais Tem uma varinha boa Aqui pra Pra pescaria de Kayak Roubalinho Pescaria muito boa Vamos que vamos Vamos aproveitar Que tá barato Caixa milha box Caixa da Bruden Trinta Quinze litros Colete 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 da ativa Para o seu cãozinho Aqui também Na JF Você pode tá encontrando Colete aqui Da Hidro O colete também O Amazon E o colete Da Bruden E Colete da ativa Colete variado E as calças Pra pescaria Que vira bermuda Tem bastante coisa Aí na JF Vamos que vamos Vamos que vamos Linha Carretilhas Anzóis Chegaram aí Muita coisa boa Vamos que vamos Vamos que vamos A linha Surfix Ainda na promoção Dando 50 Leva um óculos Ainda da Rapala Poucas peças Ainda Opa Caiu Aqui Óculos polarizado Muito bom Esse óculos Vamos que vamos Vamos que vamos E aí Lembrando o pessoal Na compra Acima Aí De 200 reais Diário Ganha um Cupão Pro sorteio Pra pescaria Agora aí Que vai começar De Dourado Vamos que vamos Vamos que vamos Na JF Kayak As roupinhas aí Pra Proteção solar Vamos que vamos É só Bitelo JF É só bitelo É só bitelo É só bitelo